E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, é gente, mais um vídeo de Roblox no canal Eu tô trazendo aqui o Pet Catcher, é gente, esse jogo aqui de pet é muito incrível Que tem um novo evento, um evento pass, que vocês conseguem estar pegando aqui Todos os level, até o level 330, vocês conseguem personagens incríveis E claro, eggs incríveis aqui no inventário, beleza? Então é simples, é fácil de conseguir aí E hoje eu vou estar trazendo aqui todos os códigos ativos, códigos do evento Páscoa Porque este evento tem 8 ovos ao redor do mundo, então tem vários mundos aqui Deixa eu só ir aqui rapidão, né? Deixa eu só ir aqui rapidão, tem vários mundos aí Que vocês conseguem pegar 8 ovos, tá vendo? Eggs for, eu só peguei um, entendeu? É fácil, fácil, é médio, 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 é ride, how, e aí insano Que é os pets muito difícil de conseguir Pra vocês terem noção, aqui em itens, vocês vão ver, ó Aqui tem os poderes, tem o tamo de renascimento Tem aqui também o tamo de oportunidade, um livro especial cheio de segredos que dobram a própria tecida de tempo Aqui tem o ovo misterioso Elite, choca um animal de estimação, no caso superior ao região que usado Então, no caso, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó Como eu estou neste mundo, eu vou aqui rapidão, antes de passar todos os códigos Eu vou falar sobre estes 8 pets que tem aí ao redor do mundo, tá vendo? Ó, Marco Drummond vai, vai, eu estou neste mundo aqui, tá vendo? Ainda falta 1, 2, pra depois chegar nesses 3, depois chegar no último Depois conseguir aí, é, evolução incrível que no caso é, é, trade Trade é bom demais que vocês podem ganhar muitas coisas Olha, tá vendo a Rated aí, ó É pra vocês conseguirem muitas coisas incríveis E também, claro, pegar os melhores pets e tá evoluindo e passando de mundo Eu estou com 2,8 milhões 2,8 milhões pra passar pro próximo mundo É, no caso, necessariamente vocês precisam ter Deixa eu só clicar aqui e falar, ok, ok Estou de 2.418, eu preciso agora, recompensa, ó Desafio Aprendiz, Fish and Dust Dunners É, 8 pets and Dust Dunners, né? Então, não é neste mundo, tá vendo, ó Aqui é a Sunset Shores Então, aqui, se eu clicar aqui no elenco, tá vendo, ó Ó, não vai ser aqui, tá vendo, por exemplo, não vai ser aqui É a Dust Dunners E aí, se eu clicar aqui, ó, trocar de peixes É negociação de gemas, vender, ó Já consegui mais, ó, tá vendo? E aqui, 3,2 milhões Aqui tem, ó, Elix, aumento de temporada da sorte, 150 Aqui, cubo lendário, captura pets lendários E aqui tem o bilhetes dourados Que, no caso, um bilhete usado para jogar mini jogos Dois restantes Então, eu vou comprar um, por exemplo Não, não vou comprar não, como já tenho Eu vou clicar aqui, rapidão Eu preciso, no caso, de 5 milhões 4 milhões Falta pouco pra conseguir 4 milhões E aqui, sempre pegando os melhores pets Então, eu tô nesse mundo Eu posso aqui, brigar aqui Ó, ó, ó Ó, o caranguejo aqui com os caranguejos, ó Socorro! Eu não quero morrer! Só que eu não Quem luta é os pets Então, aqui, esse jogo é muito fácil É só você capturar os pets E capturando os pets Os melhores Você vai sempre conseguir aí É, os melhores É, as melhores coisas Porque é tipo, ó É tipo um anime, gente Aqui, ó Ó, ó, ó Os caranguejos é muito forte Muito forte mesmo Então, eu tenho que estar muito distante um pouco Ó, o caranguejo Ó o tanto de dinheiro que eu consigo, gente 784 mil E aí, eu já consegui, ó No 2, eu consigo o 4 Aqui, ó No 2, eu consigo o pet O, o, o burst E no 4, eu consigo aqui Pegar os pets Aqui, ó Vamos lá Vamos lá Click to hat Mystery eggs, né Tá vendo, ó Vamos clicar aqui Que, no caso, é superior Superior ao que eu ganho Se eu clicar aqui, ó Click to hat Eu só preciso de 4 estrelas Tá vendo, ó É, então eu vou sempre Tá abrindo aí Eu tô com muito Tá vendo Ultra sorte 20 minutos De luck Mas aí eu chego aqui Peraí, Marcos Dumont Parou Ovos Eu clico aqui Inventário Clico em itens Cadê meus Não tenho Gluzeimans Cadê o de luck Tá aqui Usar Pronto Aqui Agora sim Agora eu coloco Cadê os pets Pronto E clicar sempre aqui, ó Pra tá abrindo E tentando pegar os melhores Eu já peguei de 36% De 20% Já peguei o pet De 15% 8,0% E 2,2.0% Aí encutilha O que isso quer dizer Pra dar mais sorte Só que eu só tô conseguindo Comum, tá vendo, ó Comum, comum, comum Sem mais enrolações Gente, vamos fazer o seguinte Ó lá Já consegui um de 18 Sem mais enrolações Vamos fazer o seguinte Depois eu faço isso Eu vou simplesmente aqui É... Aqui usar os códigos pra vocês Tá vendo, ó Já consegui 15% Pronto Eita, de novo Senão nunca vai sair Pronto Ó, ó Mais um Vamos sair aqui Vamos aqui já Pro próximo mundo rapidão Dunas de poeira Ok Na Dunas, né Tá vendo, ó Desafios Dusty Dunes Socorro O que é isso aqui? Escorpião? Agora é escorpião, né Caranguejo, não Socorro O que é isso? O que é tanto, escorpião? Pronto Chegou aqui, ó Então, 8 ovos diferentes Você pode estar conseguindo Então, aqui Se eu chegar aqui, ó Vamos clicar em Extra Vamos clicar em Codes E vamos usar os códigos Que estão funcionando perfeitamente Do evento de Páscoa, claro Claro O primeiro código é Páscoa, né Em inglês é Aster Você vai reivindicar 3 É... Poção de Luck Ou de... De dinheiro, né E também 2k de ovos Então, vamos clicar em Reivindicar Então, agora eu tenho 2k Vamos clicar em Inventário Vamos clicar em Itens Meu Deus do céu Olha, eu tenho 2,3k Ovo me choco um animal de estimação Deixa eu ver usar aqui, então, agora Nossa senhora Então, eu já vou chocando aqui, galerinha, ó 3 minutos chocando aqui Então, ó Já consegui um épico Já consegui um épico Eu tenho que estar deixando, gente Olha o tanto de pets incríveis, gente Que eu posso estar conseguindo, ó Já consegui os dois 36,... Eita Eita, meu Deus do céu Já consegui aí Um de 36,6% Já consegui outro épico Peraí, deixa eu só... Gold Deixa eu só clicar aqui Porque, gente, ó Outro épico Então, ó Só consegui 2, por exemplo 2 épico Que foi 1 épico E 1... Vai, vai, vai Rapidão Meu Deus Esses pets são um dos melhores Então, com esse código Vocês podem estar conseguindo Vamos tentar, gente Claro, consequentemente Eu vou deixar aí farmando, né Porque eu só... Eu não consegui de 4 estrelas Nenhum ainda, por exemplo Nenhum de 4 estrelas Mas aqui, se eu clicar em épico Aqui, ó Tó Só tem épico Só tem épico E gold Gold Limit Que insano Tem vários tipos aqui Pronto Pronto Parou, parou Aí, insano Inventário É aqui para os melhores Claro Pronto Só que o melhor Que é 85 Vamos clicar Estou meio fraquinho ainda no jogo Mas vamos clicar aqui Então, coloca esse código aí, ó É aster E-A-S-T-E-R Então, vamos mais um Vamos colocar mais um Coloca aí outro código aí pra vocês Likes 17 Likes Será que expirou já esse código? Ou eu já usei? Vamos colocar, então, outro código Vamos colocar outro código aqui pra ver Ah, entendi Esses códigos Esses códigos Será que não está funcionando? Deixa eu ver Ah, vou ver mais Será que expirou tudo? Será que só está funcionando o E-Aster? Vamos ver Porque esses códigos não estão funcionando Eu acho que não está funcionando nenhum Então, só está funcionando o E-Aster, né? O E-Aster é o único código que está funcionando aí Provisoriamente Então, esses são os códigos que estão funcionando Nem o like 18 Nem o... Vou tentar todos, né, gente? Vamos tentar todos aqui Vamos tentar todos os códigos aqui Porque senão É chato, né? Só funciona um Ó Update 1 Update 1 Não, só está funcionando o E-Aster Então, só vamos colocar o código E-Aster, né? Mesmo Porque se não estiver funcionando Entra no servidor privado aí Entra no servidor privado Pra ver se está funcionando Mas o meu só funcionando o E-Aster Ganha 3 eggs, né? E não sei quantos 3 eggs LX E 2k de ovos aí Então, eu estou com 731 Mas se eu clicar aqui em inventário Mas se eu clicar aqui em inventário Clicar aqui em itens Pra vocês terem noção Ó o tanto de ovos aqui Eu sempre coloco 731 Só gente Só gente Não, esse aqui Ó Houve misterioso elite Eu sempre quero esse, ó Ó Sempre o app que eu estou conseguindo Então vamos sair Vamos clicar em inventário Deixa eu ver De 32 de 45 Vamos clicar aqui Em automaticamente Vamos tirar Exclui o app, claro Pronto Agora eu vou clicar Equipar o melhor Claro Vender Pronto E agora eu vou no inventário Vou em itens Vou colocar duas porções aqui De infinitiva Uma Duas Pronto É Pronto E agora vamos clicar Aqui Porque aqui gente Tem a missão de conseguir aqui 8 fish Mas aqui por enquanto Eu vou clicar aqui Agora Pronto Aqui Inventário Itens Agora clica no personagem aqui Cadê você? Opa E eu passo direto Ó 2,2k E agora Sempre Clicando Num GS Autoclip Porque o GS Autoclip Ajuda demais E agora vamos tentar O luck Estou com 15 minutos De luck E 15 minutos Aqui LITMISTRE Caça Brilhantes Pets Em Melon Meadows Quatro vezes More em Lark Spawn Hot Schneid Termina em 11 minutos Quer dizer o que? Em Melon Meadows Que é pets Em Melon Meadows Quero quase no início Like Spawn Hot Tard Shine Termina em 10 minutos Esses pets Aqui gente Eu só consegui 2 2 ainda Só 2 Só 2 Esse O épico Dois épicos Ainda tem Depois do épico Tem um lendário Legendário Tem 1, 2, 3, 4, 5 5 lendário Eu não consegui ainda nenhum Mas isso não quer dizer nada Isso não quer dizer que eu não vou pegar Claro que eu vou pegar Gol de eliminado E levei 1 E aí eu vou tentando Vou deixar aí Farmando Mas é isso gente Enquanto isso vai deixando o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Para mais vídeo de Petcat no canal Catris E é isso Valeu Música